Os policiais do Leblon, no Rio de Janeiro, prenderam Igor Martins Pinheiro, de 22 anos. Ele é o rapaz e também o autor do furto de uma bicicleta elétrica na frente do shopping do Leblon. E esse caso ficou conhecido depois de uma cena que você vai ver agora. O que vocês acabaram de falar e o que eu respondi? Não, eu não te acusei, só estou te perguntando. Vai te dar o prebozado do Leblon. Neste caso, o professor de surf, Matheus Nunes Ribeiro, que é negro, registrou um boletim de ocorrência online na polícia, por calúnia e difamação. O verdadeiro ladrão é um rapaz branco, conhecido como Lourão, com 28 passagens pela polícia e morador de Botafogo, na zona sul da cidade. Igor Martins Pinheiro foi preso depois que ele foi reconhecido por um segurança do shopping Leblon, que prestou depoimento na delegacia.